Chora pra ficar, pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada na última noite de amor O nosso travesseiro ainda vai estar cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Simbora, meu filho! Isso é roda de travesseiro, meu filho! Dá uma noite, meu filho! Dá uma noite, meu filho! Dá uma noite, meu filho! Vai! Mesmo que o mundo torça tá faltando